Eu venho aqui para falar sobre a Brise Produções, é uma empresa em que eu não tive indicação, mas eu descobri na internet e não me arrependi. Geralmente quando a gente faz uma busca na internet, às vezes a gente quebra a cara, e nesse caso não. Eu tive sorte de encontrar essa empresa, uma empresa séria, pessoas comprometidas com o seu trabalho, gostam do que fazem, e hoje meu filho nasceu, dia 14 de julho de 2020, e quando eu cheguei aqui no hospital, a equipe já estava me aguardando, eu cheguei, era uma e meia da tarde, e a equipe chegou aqui 15 para o meio-dia, então isso mostra o comprometimento que eles têm. São pessoas de palavra, de caráter, pessoas pontuais e profissionais. Indico a todos, podem contratar sem medo, que não vão se arrepender. Hoje foi o nascimento do meu filho, e com certeza, daqui a um ano, quem vai filmar a festa do meu filho e tirar foto, é a Brise Produções. Beleza? Super indico. Um abraço.